Na rodovia Transamazônica, um acidente foi registrado. Um caminhão frigorífico acabou tombando na pista. Um caminhão frigorífico tombou na BR-230, a 15 quilômetros do município de Pacajá, no sudoeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, o motorista perdeu o controle durante a descida de uma ladeira. O motorista do caminhão não ficou ferido e houve apenas danos materiais. No momento do acidente, caiu uma forte chuva, que pode ter contribuído para o tombamento do veículo. Estamos aqui na Transamazônica, próximo de Pacajá, onde aconteceu um acidente agora há pouco aqui. Uma carreta transportando carne, ela tombou e ainda está aqui no local. A carga que o veículo transportava também não foi comprometida. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos cabíveis. Em seguida, o veículo foi retirado das margens da rodovia Transamazônica. Este mês, outros acidentes graves foram registrados na BR-230. Um deles aconteceu no dia 18, quando o motorista, identificado como Evandro Portela dos Santos, de 55 anos, estava no carro de passeio e colidiu na caminhonete. A vítima perdeu o controle da direção, saiu da pista e parou em uma área de mata. Com o impacto da colisão, ele bateu a cabeça no para-brisa. O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital do município. A CIDADE NO BRASIL